No bairro Água Verde, aqui em Brubenal, uma rua virou um verdadeiro mar de lama e com a enxurrada de ontem, viu? A água subiu muito rápido e os moradores perderam quase todos os pertences. Nossa, pertencesse, uma situação muito triste. Acompanhe a reportagem. Na rua Otto Wagner, no bairro Água Verde, a gente quase não consegue enxergar o calçamento. A água baixou e a lama tomou conta. Os moradores começaram a limpeza e só de olhar a quantidade de entulhos, a gente percebe que os estragos foram grandes. A Cíntia, por exemplo, perdeu boa parte dos móveis. O muro da casa chegou até a ceder. Quase todos os móveis, só sobrou geladeira, máquina de lavar, perdemos notebook, perdemos cama, guarda-roupa, tudo. Tava uma zona de guerra. E foi assim, foi coisa de 10 minutos. Foi muito, muito, muito rápido. Muito, não deu pra salvar nada, nem os carros. Inclusive os carros ficaram dentro da água. Nesta outra residência, o cenário é ainda pior. A dona Cleusa perdeu praticamente tudo. Tudo, tudo. Tudo foi atingido pela água, pela lama. Tudo. A água que dava mais que a minha cintura, né? A gente consegue ver aqui até pela marca, né? Passa da cintura da senhora. A cintura, isso que tudo era água. Aqui não deu pra salvar quase nada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o estado que ficaram as roupas. Cobertas, sapatos, roupas íntimas, tudo foi atingido pela água. Os móveis aqui da casa também. Armários, a cama, colchão, até os brinquedos das crianças. Dá só uma olhada aqui mais pra frente. Nada deu pra salvar. Nada deu pra levantar. E aqui mais pra trás, a situação é ainda pior. Olha só, até a estrutura da residência foi afetada. O telhado chegou a cair. Segundo a comunidade, o alagamento foi provocado por problemas de drenagem na rua. Foi o que a prefeitura nos falou. Problema de drenagem. Depois que fizeram esse loteamento, aumentou o fluxo de água, claro, porque canalizou a água. E a tubulação não dá conta. E, infelizmente, a gente fez várias denúncias, tanto no Ministério Público, quanto em todas as secretarias da prefeitura. Inclusive na defesa civil. E ninguém tomou uma providência. Isso tá faltando, eu acredito, que é a tubulação. Porque lá na rua, em segundos, a tubulação não deu conta. A água voltou tudo. O que vinha, a água foi descendo aqui, né? E aqui atrás também, tá tudo... Aquele espaço que seria pra água descer, tá tudo trancado. Então a água só subiu, subiu, subiu. É onde há fumaça, é fogo. Há fogo, né? Nesse caso, onde há chuva, onde há água, tem lama.